Bom, então a gente já viu até aqui o que? A gente já viu dinâmica de populações, já viu cadeias tróficas, ciclos biogeoquímicos, a gente já viu uma grande quantidade de conteúdo. Só que a gente não trabalhou ainda muito bem esses conteúdos em termos de resolução de exercícios. Então acho que essa aula é importante para a gente resolver os exercícios. E outro ponto que eu quero levantar também, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então, vocês estão vendo a minha tela, gente? Sim, eu estou vendo. Beleza. Hoje nós temos marcado uma análise crítica. Então, o que vai acontecer? A gente vai resolver o exercício hoje e aí durante a semana eu vou deixar para vocês o artigo com as orientações para fazer uma análise crítica. Ela retrata sobre impactos ecológicos relacionados à profissão farmacêutica. Aí, esse artigo vai ser entregue no máximo até o próximo final de semana após a prova. A nossa prova é no dia 30 de setembro? 30 de setembro, acho. Não, 29. 29 de setembro. Aí, até o dia 3 de outubro vai ficar para a entrega do análise crítica. Aí, eu vou selecionar um artigo ainda e vou enviar para vocês durante a semana. Beleza? Aí, nesse trabalho vai estar todas as instruções para vocês desenvolverem a análise crítica. Ela vai ser simples e sucinta. Não vai ser nada muito complexo. E ela pode ser em dupla, tá? Aí, beleza. Alguma dúvida sobre isso? Professor, até uma semana após a prova? Até o final de semana após a prova. A prova é no dia 29 na terça, até o dia 3 no sábado. Mas ela é da B1 mesmo? B1, isso. Eu não ouvi direito se pode ser em dupla ou não pode ser em dupla? Dupla. Isso aí, dupla. Ok. Aqui daí, a gente já fez uma atividade, né? Agora vai ser a segunda atividade da B1. Aí, vocês têm até o dia 3 de outubro para me enviar. Aqui daí, eu já corrijo e já lanço junto com a nota da prova. Mas as duas atividades não é para entregar dia 3, não, né, prof? Qual as duas atividades? Ah, daqueles exercícios lá que o senhor passou. Não, aquele lá é no dia da prova. Esse outro é após a prova, né? Da 3, tá, tá bem. Não fica muito tumultuado para corrigir, né? É. Mas faz em dupla quem quiser, né, professor? Quem quiser fazer individual, pode fazer. Sim, com certeza. Isso sempre, né? Vocês nunca precisam pedir para fazer individual. Você importa o individual, se quiser. É, mas... Desmantado, né? Pois é. Deixa eu compartilhar a lista. Cadê? Isso daqui é uma lista que eu peguei na internet, tá? Ela é bem completinha em termos de ecologia. É bastante coisa que a gente já viu. Aí, vamos ver alguns exercícios dessa lista. Vai começar pelo exercício número 6. Beleza. Vamos ler o exercício número 6. O ciclo do carbono na natureza pode ser representado simplificadamente da seguinte maneira. Deixa eu aumentar aqui. O CO2 é o gás carbônico, certo? Ele vai estar disponível na atmosfera. Aí, vamos seguir as setas que a gente está vendo no exercício. Tem uma seta em 1, que está na dos vegetais. Aí, eu tenho uma seta em 2, que sai dos vegetais e vão para os animais. O ponto número 3, ele sai dos decompositores, sobe e volta a formar gás carbônico novamente. A 4, eu tenho os combustíveis, vai sair daqui e vai formar novamente gás carbônico. E a 5, é dos vegetais e animais, que vem para cá e depois vai para os combustíveis e decompositores. Vamos esmiuçar essas flechas, esse fluxo sobriano. Lembra, o que os vegetais fazem com o gás carbônico? Que processo químico que eles realizam com o gás carbônico? Para obter energia. Repete de novo a pergunta, por favor. O que os vegetais fazem com o gás carbônico? E qual é a atividade, qual que é o princípio químico que eles utilizam o gás carbônico para obter energia? Lembra que os vegetais fazem um processo de converter a energia solar e... A fotossíntese. Isso aí. É isso mesmo. Aproveita o gás carbônico da atmosfera e a energia solar e promove a fotossíntese. Lembra que os vegetais, eles não se alimentam. O alimento deles vem do sol. Então, os animais fazem a fotossíntese. Então, a gente definiu já que o processo 1 é a fotossíntese, certo? Então, a alternativa que só pode ser é a A, a D ou a E. Porque a resposta é o seguinte. Os números de 1 a 5 indicam respectivamente. Então, A, D e E ainda podem ser nossa resposta certa. O processo 2. Eu tenho uma flechinha que sai dos vegetais para os animais. Lembra que em ter alimentar, a festinha cegando em um ser vivo, significa que ele está se alimentando do outro ser vivo. Então, o que ocorre que, entre esses dois processos, entre os vegetais e os animais? Concorda que um animal, ele vai comer o vegetal? Nutrição, então. É isso aí. É nutrição, exatamente. Então, a segunda alternativa é nutrição. Então, eu tenho fotossíntese e nutrição. Já não tem nenhuma mais que seja fotossíntese e nutrição. Então, a resposta certa já seria A. Mas vamos verificar os outros processos também. Aqui eu tenho os decompositores. E tem uma flechinha que vai voltar para o gás caboclo. Lembra o seguinte, nós seres vivos, a gente, em algum momento, vai perder nossas atividades bioquímicas. Ou seja, a gente vai morrer. Os decompositores fazem o quê? Eles decompõem a matéria orgânica e a colocam novamente na natureza, em circulação. E o que acontece? Os decompositores, eles fazem respiração. Então, eles respiram e, consequentemente, quando eles respiram, eles liberam o gás carbônico. Porque a respiração celular, ela libera o gás carbônico. Lembra que a respiração é consumo de oxigênio e liberação de gás carbônico. Então, o processo 3 é respiração. No processo 4, o que nós temos? A partir dos vegetais e animais, eu posso sair tanto a morte, como os decompositores, e formar combustíveis. Por exemplo, o petróleo, ele é resíduos de milhares de anos de seres vivos que ficaram depositados no interior da terra, a uma profundidade muito alta, a alta pressão. Então, eu posso gerar, a partir dos animais, de fósseis de animais, os combustíveis. E, nesse processo, quando eu gero um combustível, o combustível, ele faz o quê? Ele vai fornecer energia. Então, ele parte do pressuposto que eu vou queimar esse combustível, por exemplo, no meu carro, e vai liberar energia e, consequentemente, ele vai devolver parte do carbono, ou seja, como o CO2, o carbônico, ele vai ser liberado na forma de CO2 novamente. Então, o processo 4 é a combustão. E o processo 5, que a gente já acabou falando, relacionado com os outros, que é a morte dos seres vivos. Tanto os vegetais como os animais, em algum momento, irão perder as funções biológicas dele e vão falecer. Então, o processo 5 é morte. Então, resumidamente, esses fluxos emparelhados que a gente viu aí tudo, eles representam o ciclo do carbono. O carbono, ele está na atmosfera de forma gasosa, ele está nos seres vivos, na forma de moléculas, na forma sólida e nas rochas também. Então, o carbono, ele é um importante elemento da natureza. Então, a resposta certa é a alternativa A. Fotossíntese, processo 1, nutrição, respiração, combustão e morte. Alguma dúvida, gente? Desse exercício? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. A gente fala, nossa, como está tranquilo. Não está não, professor. Mas você falando aí, dá para ir associando, igual você vai falando. A gente vai conseguindo matar um pouco a charada, né? Mas se fosse para fazer sozinha, não vingava muito, não. É, química não está fácil, não, professor, pelo amor de Deus. Química? Não, não é química não. Nós estamos com saudade de química. Estamos com saudade de química, hein? Doido, hein? Tá, vamos lá, então. A questão do ano 10. Nós vamos ter um gráfico abaixo. Ó, da questão de vestibular. Aqui, ele vai dar a massa de gás carbônico da atmosfera. E ele vai dar, em milhões de anos, a variação do gás carbônico. Percebam o seguinte, gente. Essa linha aqui, ela é a variação do gás carbônico. Então, ele começa mais baixo, aumenta e depois vai diminuindo. Tá, aí o que ele fala do gráfico abaixo? O gráfico mostra a variação na concentração de gás carbônico, atmosférico, CO2, que é essa linha que está apontada aqui. Nos últimos 600 milhões de anos, ou seja, que é do início do processo aqui. 600 milhões de anos começa aqui. Até o tempo atual. Ou seja, você percebe que teve uma redução drástica da quantidade de gás carbônico. A relação entre o declínio da concentração atmosférica do gás carbônico e o estabelecimento e a diversificação das plantas pode ser explicada, pelo menos em parte, pelo fato de as plantas. Percebam aqui o que ele pergunta. Ele pergunta qual que é a relação, qual que é o papel das plantas nesse processo de redução gradual do gás carbônico. Então, ele quer entender por que, com o desenvolvimento das plantas, que eu tive essa redução do gás carbônico. É claro que, como ele fala mesmo, pelo menos em parte, ou seja, não é algo que foi o fator primordial, mas é uma hipótese que é associada a essa situação. Então, vamos avaliar a resposta C. A letra A. Usaram gás carbônico na respiração celular? As plantas usam gás carbônico na respiração celular? Eu acho que não, né? Não, exatamente. Elas usam gás carbônico na fotossíntese, que é um processo totalmente diferente. Então, elas não usam o gás carbônico para a respiração. Transformaram átomos de carbono em átomos de oxigênio. Mas aí as plantas teriam que ser muito top, né, para transformar um átomo de carbono em oxigênio. Seria meio complicado fazer isso. Nem aqui nunca explica. Essa questão B não dá, não. A questão C. Resfriaram a atmosfera evitando o efeito estufa. Essa aqui também. O efeito estufa, gente, ele é o quê? Ele é um processo, como o próprio nome diz, de estufa da Terra. O gás carbônico, ele tem uma capacidade de, quando acumulado na atmosfera, de ser e evitar que o frio do espaço, que o espaço, ele é extremamente frio. Então, o efeito estufa faz com que a Terra esteja protegida desse frio externo, desse frio do espaço. Mas não está relacionado com as plantas resfriarem a atmosfera. As plantas não têm um ar-condicionado para resfriar a atmosfera. Então, a letra C também não cabe. Produziram gás carbônico na degradação de moléculas de glicose. Vamos pensar o seguinte. As plantas, até, elas vão produzir gás carbônico quando elas fazem a respiração celular. Além de fazer fotossíntese, elas fazem a respiração. Mas, produção significa aumentar o gás carbônico. Ou seja, aqui eu tive um declínio. Então, para eu ter um declínio, eu tenho que ter um fato que relacione a planta fazendo o quê? Consumindo o gás carbônico da atmosfera. E nessas quatro questões, nenhuma delas relata a planta consumindo esse gás carbônico. Vamos olhar a questão aí agora. Imobilizaram carbono em moléculas orgânicas, em polímeros orgânicos, como a celulose e a lignina. Exatamente. O que que ocorre, gente? O nosso planeta, ele é muito, digamos assim, ele é um planeta muito estável. Tem um efeito estufa equilibrado, que não é muito quente e nem deixa muito frio. E um dos motivos para isso é que o carbono, ele não esteja na maior parte, na maior proporção, na atmosfera. O carbono, ele vai estar nas rochas, nos vegetais, nas plantas, como moléculas orgânicas. E, vocês estudaram isso provavelmente que em química orgânica, que a química orgânica é a química dos seres vivos e também existe nos minerais. Então, basicamente é isso. O que aconteceu foi que as vivos vegetais utilizaram aquele CO2 e se transformaram em moléculas complexas, que é a celulose e a lignina, que são moléculas muito grandes, moléculas carbônicas muito extensas. Então, esse foi um dos fatores que contribuiu para isso. É claro que não necessariamente o fator primordial como o próprio anunciado diz. Alguma dúvida? Professora, faz a leitura de novo desse gráfico aí para eu ver como que faz a leitura dele. Ah, tá. Beleza. Ó, esse gráfico, ele está marcando aqui no eixo vertical a quantidade de gás carbônico na atmosfera. E aqui no eixo horizontal eu tenho a quantidade de anos. Ele quer saber os últimos 600 milhões de anos. Ou seja, aqui, nesse eixo vertical, é os 600 milhões. Então, esse ponto aqui em cima, que está mais ou menos em 15, é onde que ele quer saber. É a partir daí que ele quer saber a variação de gás carbônico. ele fala até o tempo atual, 600 milhões de anos. Então, de 600 até zero seria o tempo atual. Então, percebam que o gás carbônico variou, aumentou, diminuiu, aumentou, diminuiu, 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 aumentou de novo, diminuiu de novo. Então, essas variações você vai percebendo. Se sobe, aumenta. Se desce, diminui. Então, é esse processo. Percebam que aqui, no tempo zero, no tempo atual, ele vai estar próximo a zero. E aqui ele está próximo a 15. Entendeu? Consigo compreender? Sim. Beleza. Mais alguma dúvida dessa questão? A 14 aqui. Considere a seguinte teia alimentar. Lembra lá que a gente fez até uma atividade sobre teia alimentar? Então, vamos avaliar essa questão. folhas de vegetais, aí o gafanhoto come as folhas de vegetais, aí o gafanhoto é comido pelo louva a Deus, que é comido pelo sapo, e a aranha come o gafanhoto e come o louva a Deus. Lembra que em teia alimentar, a setinha sempre representa aquele que está se alimentando, que está sendo predador. Então, a setinha representa o predador. Em todos os índices nessa comunidade, uma espécie que se alimenta de aranhas, essa espécie será um predador, consumidor primário ou consumidor secundário, B, predador, consumidor terciário ou quaternário, predador, consumidor primário ou consumidor terciário, D, consumidor secundário e E, consumidor primário. Vocês têm alguma, vocês já sabem qual que seria a resposta nesse caso? Lembra que eu estou colocando uma nova espécie que ela vai se alimentar das aranhas. Acho que a letra A, só acho. Eu acho que é a B, também só acho. Ó, ele vai ser um predador, certo? Porque ele vai se alimentar das aranhas. Beleza? A aranha, ela é que tipo de consumidor aqui? O consumidor, o produtor é a vegetal, o gafanhoto é primário e o louvadeus é secundário. Então, percebam o seguinte, a aranha, ela faz papel de consumidor secundário e de consumidor terciário. Então, uma espécie que comer a aranha, ele vai ser o consumidor terciário e quaternário. Por quê? Ó, vamos pegar o seguinte, folha, gafanhoto, consumidor primário, aranha, consumidor secundário. Aí você coloca mais uma seta para cá, você vai ter uma outra espécie, que vai ser um consumidor terciário. No outro fluxo agora, as folhas de vegetais, gafanhoto, consumidor primário, louvadeus secundário, aranha, terciário. Aí você vai colocar outra espécie, que vai comer aranha, vai ser quaternário. Então, ele vai ser um predador, que vai ser um consumidor terciário ou quaternário. Compreendido? Professor, igual o sapo. Ai, deixa eu pensar aqui. O sapo come o louvadeus, né? Isso. Aí o sapo também come o gafanhoto, eu posso ir subindo essa minha teia, posso ir subindo ela para cima, igual, foi uma atrás do outro. Então, o último sempre vai comer todos os anteriores? Não, não necessariamente. Pode acontecer. quando isso acontece, é o caso da aranha aqui. A aranha come o gafanhoto, porque a setinha indica que o gafanhoto está sendo comido pela aranha. E aqui, o louvadeus está indicando que está sendo comido pela aranha também. Mas o sapo, o único indicativo é que ele come o louvadeus. Se ele comesse o gafanhoto nessa teia alimentar, eu teria uma outra setinha que vinha daqui, para cá, para o sapo. Então, vamos pensar o seguinte, um leão, ele come suas presas, os animais, mas ele não come as plantas, que é o início da cadeia. Então, não necessariamente uma espécie vai comer todos os níveis tróficos, ela vai comer, às vezes, apenas um, que é o caso do sapo nessa cadeia, ele come só o louvadeus. Já a aranha come o gafanhoto e come o louvadeus. Era essa a sua dúvida? Sim, era assim. Eu, falando aqui de louvadeus, eu nem sei que bicho era esse, daí eu pesquisei aqui, eu conheço como grilo. É que é um pouco diferente do grilo, eu acho, né? É, um pouco diferente. Ah, é diferente do grilo? É um inseto, o formato dele é parecido com o grilo, mas ele tem as peculiaridades. Na verdade, ele gosta de falar, tipo, o grilo e o gafanhoto, qual que é a diferença? Mas é um inseto da mesma, bem semelhante. Só que o legal do louvadeus é que ele, ele é chamado louvadeus porque parece que ele está rezando, na posição que ele fica paradinho, parece que ele está rezando. Eu sabia que tinha algo assim, mas eu não sabia, não. Eu não conheço muitas espécies, não, falar bem a verdade, conheço bem poucas espécies. Uma outra curiosidade do louvadeus é que quando ele copula, ele arranca a cabeça da fêmea. Legal, né? Divertido. Bela curiosidade. Mas o que? Eu não entendi. Quando ele copula, quando ele faz amor, digamos assim, ele arranca a cabeça da fêmea. Nossa senhora! Bem bacana, senhor irmão. Que horror! Tá, então vamos... A reprodução, a reprodução. Vamos avaliar o seguinte, então, gente. Questão número 3 aqui, da UFG. A tabela seguinte refere-se ao estudo de comunidades de peixes num córrego com forte influência sazonal. No caso, a pluviosidade. Primeira coisa aqui, gente. A gente tem que avaliar duas situações. O que que é sazonalidade, influência sazonal? Vocês sabem o que que é? Já ouvi essa palavra. Eu acho que eu já cheguei até a pesquisar, mas não me recordo. Sazonal é algo que varia com o tempo, por alguma condição. Por exemplo, o consumo de sorvete, aqui nem tanto, mas numa região fria, ele é sazonal. Ele aumenta com o calor. Nesse caso, do peixe, a sazonalidade está relacionada com um outro fator, que é a quantidade de chuva, que é a pluviosidade, que é a quantidade que choveu naquele determinado período. Então, nesse estudo, o que que ele avaliou? Ele avaliou a quantidade que choveu em milímetros em vários meses, a quantidade de oxigênio que está na água e a quantidade de espécies e a quantidade de indivíduos. Então, esse foi o estudo. O que que ele avaliou? Ele avaliou o seguinte, eu quero saber como que a quantidade de chuva altera a minha quantidade de oxigênio dissolvido e como que isso influencia na quantidade de espécies, ou seja, na diversidade das espécies naquele ambiente e como isso influencia na abundância, que é a quantidade de espécies naquele ambiente. então, na tabela a gente vai a gente vai ter que vendo as questões e olhando a tabela. O único que ficou separado. Professor, onde é que está esse exercício que eu não achei em lugar nenhum aqui no no meu trem? Não, acho que eu não postei para você isso daqui. Eu ia postar, mas acho que eu não postei, não. Eu vou enviar para vocês depois. Ah, tá, não. Então, tá, beleza. É que eu estou procurando aqui, não achei de jeito nenhum. Tá, jóia. Obrigada. Beleza. A número 13, então, vamos lá para cima. Isso vai ficar ruim de mim. Tá. Os dados apresentados na tabela anterior mostram que no período de seca, ó, vamos pensar o seguinte, a gente vai olhar a questão e vai olhar a tabela. Os dados apresentados na tabela anterior mostram que no período de letra A seca, existe uma relação inversa com uma abundância decorrente de mecanismos de competição intraspecífico. Peraí, vamos lá na tabela e vamos ver o que isso quer dizer. Quais são os dados de seca, gente? Primeira coisa que a gente tem que identificar aqui. julho e setembro, concorda? Ó, 237 milímetros, 238, e aqui em julho e setembro eu tenho 20 e tenho 18. Então, foi bastante seca nesse período. o oxigênio dissolvido foi muito similar, foi igual, 33%. O número de espécies foi relativamente alto, 36 e 31, e a quantidade de indivíduos também foi alta, 636 e 703. Pessoal, esse número de espécies aí, entre parênteses, que está, riqueza, é do quê? Número de espécies do quê? Riqueza do quê? É, vamos pensar o seguinte, a tabela avalia peixes, então, esse número daqui, o 36, por exemplo, ele se mantém 36 espécies de peixe, tem tabaqui, tem, sei lá, sei lá, outra espécie. Já só sabe o tabaqui. Ah, tá, é que eu não tinha me atentado a isso aí, anteriormente. E daí, isso daqui já relaciona o número de indivíduos de todas as espécies, quantos indivíduos que tem. Esse outro número aqui. Então, aqui fala que tem uma relação inversa, com a abundância decorrente de mecanismos de competição intraspecífica. Não existe uma relação inversa, por quê? quando você aumentou o número de espécies, certo? Perceba lá embaixo. Eu aumentei, eu tenho 36 espécies. Foi o período que eu mais tive espécies, foi na época da seca, 36. E a quantidade de indivíduos foi bem alta também. Os períodos de seca foram as maiores quantidades de espécies e mais ou menos as maiores quantidades de indivíduos também. Então, eles andaram juntos. o número de espécies aumentou, o número de indivíduos também aumentou. Isso tem muita relação com a diminuição do habitat deles, porque na hora da seca diminuiu o rio, do onde a água do rio. Mas aumentou. Tá. Então, diminuiu o onde a água do rio, então você tem mais habitantes e o menor espaço. Alternativa B. No período de seca, há uma relação inversa com a riqueza, uma vez que os nichos sofrem menor interferência da chuva. Ou seja, vamos pensar o seguinte, tá falando aqui, no período de seca, a gente tem que avaliar a pluviosidade, que é o fator que a gente está relacionando com a quantidade de espécies e a quantidade de indivíduos. então, na seca eu tive menos chuva, mas aumentou a riqueza, ou seja, menos chuva, mais espécies. Então, na seca há uma relação inversa com a riqueza, uma vez que os nichos sofrem menor interferência das chuvas. então, o que que isso ocorre? O nicho ecológico é a forma como o ser vivo, ele entra em contato com o ambiente que ele vive. Então, nesse momento, por exemplo, duas espécies que ocupam o mesmo nicho ecológico, a tendência é uma prevalecer pela outra. então, se uma prevalece em relação à outra, quer dizer que elas ocuparam o mesmo nicho ecológico e uma saiu vitoriosa. Então, vamos avaliar essa questão com as outras questões e vamos ver se essa realmente vai ser a correta. Questão alternativa C. Na chuva ocorre uma relação direta com a quantidade de O2. em função da respiração das comunidades aquáticas. Está falando que na chuva aumenta a quantidade de oxigênio. Vamos ver se isso é verdade. Na chuva, até em alguns casos, na verdade, você pegar os meses que mais choveram, diminuiu o oxigênio dissolvido. esse mês foi o que mais choveu e o oxigênio dissolvido foi 81, enquanto que nesse mês que menos choveu foi 83. Então, O2 diminuiu. Então, a alternativa C a gente desconsidera. AD, na chuva, a quantidade de oxigênio dissolvido limita a abundância, pois suas moléculas são absorvidas por bactérias no seu leito. na chuva diminui a abundância, certo? Mas, vamos ver se diminuiu a abundância na período da chuva, mas vamos ver se isso está relacionado com o que está dizendo o enunciado, que as moléculas são absorvidas por bactérias no leito. Não acontece esse processo, não tem essa dissolução de moléculas no leito. Então, a alternativa D está incorreta. Na E, na seca, a quantidade de O2 dissolvido limita a abundância, pois a evaporação dificulta a fotossíntese das comunidades aquáticas. Na seca, a abundância foi maior. Então, a letra E está errada. Então, a letra B é alternativa que mais está de acordo a partir da hipótese tirada da tabela, que diminuiu a chuva, aumentou a riqueza, porque os nítulos ecológicos sofreram menor interferência das chuvas. Beleza? Deixa eu ver aqui outra questão que eu tinha anotado para a gente fazer. Vamos ver a 15 também que está relacionada com o ser humano. A alimentação típica do brasileiro é constituída por arroz, mentira, que está caro, feijão, salada e bife. Ao comer cada um desses alimentos, o brasileiro ocupa um determinado nível trófico. Escolha a alternativa que representa a posição ocupada por ele na sequência alimentar anteriormente relacionada. Então, vamos ver se vocês conseguem desenvolver aqui. Arroz, feijão, salada e bife. Qual que é a sequência na cadeia alimentar, na cadeia trófica que o ser humano ocupa? Quando o ser humano consome arroz, nós somos produtores, consumidores primários, secundários, terciários, o que nós somos? Acho que é primário. Isso mesmo, primário, porque o arroz é um vegetal. E quando come feijão? primário, terciário, produtor. Primário? Primário também. Feijão também é vegetal. Salada? Também, primário. Também. E a carne? A gente se enquadra em qual característica, em qual consumidor? Primário, secundário? Acho que é primário, não é? Não, nesse caso seria secundário. Secundário. O animal, ele come vegetal. E aí, nós comemos o animal. Mas eu não vou tirar o muriente do próprio animal, que é da carne mesmo? Sim, mas o que acontece é o seguinte, a gente tem um vegetal que é produtor, ele está no início da cadeia. Aí, nós temos o animal, que é o boi, que come o vegetal. Nós viemos depois, ou seja, nós comemos o boi que já comeu vegetal. Então, a gente está sendo um consumidor secundário, a gente está consumindo o boi e não diretamente o vegetal. O boi é o primário, professor? Nesse caso, sim. O boi é o primário e nós somos o secundário. Porque o boi só come vegetais, certo? Pessoal, eu acho que eu não estou entendendo a pergunta, então. Como é que é? Eu acho que eu não entendi a pergunta, porque... Bom, vamos começar o seguinte, ele está falando o quê? Ele deu quatro alimentos. Considere uma cadeia trófica, onde está o ser humano e a cadeia com os quatro alimentos. Arroz, está no início da cadeia, aí eu como o arroz, eu como o vegetal. Então, eu sou consumidor primário, certo? Eu já comi diretamente o vegetal, que é o produtor. O vegetal produz e eu fui lá e já comi o vegetal. Então, é a primeira etapa da cadeia, consumidor primário. Feijão e salada também é um vegetal. Então, quando nós comemos arroz, a gente é consumidor primário, quando come feijão, também e quando come salada, também. Mas, quando a gente come carne, o que acontece? O produtor é o vegetal. Aí, nós temos depois o animal, o boi, que come vegetal. Então, o boi, ele é o consumidor primário nessa cadeia. Aí, vem nós, aqui, e se alimentamos do boi. Então, nessa cadeia, a gente é o consumidor secundário. O consumidor primário é aquele que se alimenta diretamente do produtor, do vegetal. E o consumidor secundário é aquele que se alimenta de um animal que comeu diretamente um vegetal, que é o caso do boi. deu para entender? Ou foi uma dúvida? Deu sim. Então, a resposta certa é a alternativa B, consumidor primário, primário, primário e secundário. Ai! Vamos avaliar a questão número 26. Vamos avaliar a questão número 26. Um agricultor que possui uma plantação de milho e uma criação de galinhas passou a ter sérios problemas com cachorros do mato que atacavam sua criação. O agricultor, ajudado pelos vizinhos, exterminou os cachorros do mato da região. Passado pouco tempo, houve um grande aumento no número de pássaros e roedores que passaram a atacar as lavouras. Nova campanha de extermínio e logo depois da destruição dos pássaros e roedores, uma grande praga de gafanhotos, ó! 2020, hein? 2020, aqui, ó! Destruiu totalmente a plantação de milho e as galinhas. ficaram sem alimentos. Analisando o caso anterior, podemos perceber que houve desequilíbrio na teia alimentar representada por... Então, o que está falando aqui? Ele tem uma plantação de milho, certo? Beleza! Aí, quais os animais estão envolvidos? É, vamos avaliar aqui, galinhas, cachorros do mato, cadê o outro aqui? Passos e roedores e o gafanhoto. Então, a gente tem que entender por que que houve esse desequilíbrio quando você exterminou uma espécie. vamos pensar o seguinte. Ele tinha a galinha, certo? Então, a galinha, quem comia era os cachorros do mato. Então, você tem um fluxo, que é a galinha sendo comida pelo cachorro do mato. Vamos voltar aqui. Que atacavam sua criação. o agricultor exterminou os cachorros do mato. Mas, ele verificou que houve um aumento no número de pastos e roedores. Então, gente, anotem aí. O cachorro do mato, ele atacava a criação de galinhas. Então, ele atacava a criação de galinhas. E aí, depois ele foi exterminado. E a partir de agora, aumentou a quantidade de pastos e roedores que atacavam as lavouras. Certo? Aí, com isso, aconteceu o seguinte. Esses pássaros e roedores foram extintos. e agora, eu tinha uma praga de gafanhotos que destruiu totalmente a plantação de milho e as galinhas ficaram sem alimento. Ele quer saber qual é o tipo da interação que ocorre entre eles. Vamos avaliar cada uma das questões. Tá. O milho, o gafanhoto come o milho e o pássaro come o gafanhoto e a galinha e o pássaro come a galinha. Não tem muita relação, não, né? O pássaro come a galinha? Não, não come a galinha. Tá errado essa questão. Ah, tá errado. Ó, milho, gafanhoto, pássaro e galinha. Não é essa a relação. Vamos ver a relação B. Ó, o que aconteceu? Os roedores, primeiramente, quem que estava comendo as galinhas era o cachorro do mato. Então, aqui tá a galinha, o cachorro do mato tá comendo a galinha, certo? Foi o primeiro motivo que aconteceu de extinção no exercício. Depois, o que que ocorreu? Mataram o cachorro do mato, extinguíram ele. Só que percebam que o cachorro do mato, ele come roedores e come os pássaros, certo? Então, se ele come os roedores e os pássaros, agora não tem mais ninguém pra comer o roedore e o pássaro. Então, o que que fala aqui? Ele fala que quando extinguiu os cachorros do mato, houve um aumento no número de pássaros e roedores que atacaram as lavouras de milho. Então, os pássaros e roedores começaram a comer em demasia o milho, certo? Aí, a quantidade de milho foi reduzindo. Por último, o que aconteceu? Eles foram lá e exterminaram os pássaros e os roedores. Mas, o gafanhoto ele era comido por o cachorro do mato e o pássaro com o gafanhoto. Mas, o cachorro do mato foi extinto e o pássaro também. Então, só sobrou os gafanhotos e a galinha. O gafanhoto comeu o milho das galinhas e deixou as galinhas sem milho. Então, essa alternativa B ela está certa. Por quê? Porque ela representou tudo o que aconteceu aqui. Eu tinha uma quantidade, eu tinha as galinhas começando a ser jantadas, digamos assim, pelo cachorro do mato que é o que diz na setinha. Galinha é comida pelo cachorro do mato. Depois, com a extinção do cachorro do mato, ou seja, os agricultores foram lá e exterminaram todos, aumentou a quantidade de roedores e a quantidade de pássaros. mais tantos roedores como os pássaros se alimentam do milho. Então, consequentemente, começou a reduzir a lavoura. Aí, eles foram lá e mataram os roedores, exterminaram os roedores e os pássaros. mais ainda ficou os gafanhotos. Os gafanhotos, como a gente vê pelas setas, eles comem o milho e não tendo pássaro para se alimentar do gafanhoto. Nem o cachorro do mato, o gafanhoto, nessa teia alimentar, fica sem predador. Então, aumentou a quantidade de gafanhotos e eles comeram esse milho e as galinhas ficaram sem o alimento. Deu para entender por que que o que aconteceu? Tem como vocês terminar essa questão aí? Ô, bichinho, hein? Meu Deus. Tá, vamos na questão C, então. A questão C não dá nem para falar alguma coisa, porque já fala que o milho come a galinha, aí já me quebra, né? Piada. Aí já não dá, não. Eu acho que tá o termo, hein? A D já fala aqui. O milho come a galinha, o gafanhoto, o pássaro e os vedores. Também é complicado, né? Essa questão D coloca como certo. E na E também fala que o milho come a galinha. Oxe, meu Deus. Agora o milho come a galinha. Então, a questão... É uma modalidade de milho. Essa questão aqui, só se você quisesse errar, porque, ó, milho come a galinha nas três e aqui em cima a galinha come o pássaro. É, daí... por exclusão. Por exclusão, ela tava fácil essa. Então, é isso que acontece, gente. Quando você elimina uma espécie, outra espécie vai aumentar a população. Não tem jeito. Então, às vezes, nem sempre exterminar uma espécie ser bom. Por mais que ela não tenha nenhuma eficiência, nenhuma qualidade, que é no caso da cobra, né? Não precisa ter cobra, mas precisa ter. Falou, pessoal, que tem medo de cobra. Deixa eu ver o que eu selecionei aqui. Essa lista é bem completinha. Ela tem praticamente tudo que a gente já viu até aqui. Vou mandar ela para vocês depois. Questão número 73. Nossa, são quantas questões? Mais de 100. Bom, 73, questão do Enem, lá de 2004. Programas de reintrodução de animais consistem em soltar indivíduos criados em cativeiros ou em ambientes onde sua espécie se encontra ameaçada ou extinta. O mico leão dourado da Mata Atlântica faz parte de um desses programas. Como faltam aos micos criados em cativeiros para sobreviver em seu habitat, são formados grupos sociais desses micos com outros capturados na natureza antes de soltá-los coletivamente. O gráfico abaixo mostra o número total de animais em uma certa região a cada ano ao longo de um programa de reintrodução desse tipo. O que seria isso, gente, a reintrodução? Eu tenho uma espécie que está em extinção. O que eu faço? eu crio os animais em cativeiro, ou seja, eu coloco elas num ambiente que elas não terão predadores, elas poderão se desenvolver. Elas vão ter recursos limitados, elas não vão ter como se reproduzir de forma muito grande, porque a quantidade de habitantes vai ser reduzida. Aí, depois dessa etapa de você criar as espécies em cativeiro, eu introduzo essas espécies na natureza. Mas, gente, existe uma coisa que se chama adaptação. Por exemplo, se você cria um animal de estimação em casa e joga ele na rua, a capacidade dele sobreviver na rua é muito menor de um animal de um estimação que já nasceu e viveu sempre na rua. Então, animais confinados, eles têm uma característica de não se dar muito bem com ambientes abertos, ambientes esportos, porque eles não têm aquela imunidade, aquela condição, aquele habitat. Aí, como falo no exercício, você pega uma quantidade de animais criados em cativeiros e uma quantidade de animais da natureza. E você faz o seguinte, você mistura os dois para você tentar aumentar o número da população da espécie. Então, vamos avaliar a seguinte situação. Nós temos um gráfico. Um gráfico, gente, ele sempre demonstra um valor no eixo vertical e um valor no eixo horizontal. No eixo vertical, ele fala que é um número total de animais. no eixo horizontal, ele relaciona os anos. Então, vamos avaliar o seguinte. em 85, todos os animais eram de cativeiro. Ou seja, então, você tinha todos os animais nascidos em cativeiro. Aqui, que seria 86, acredito, não é? eu já coloco uma quantidade de espécies nascidas na natureza. Em 87, eu tenho uma quantidade de animais nascidos em cativeiro e uma quantidade de nascidos em natureza. E perceba que ao longo do tempo, a quantidade de nascidos na natureza vai aumentando. Então, a partir daqueles animais que nasceram em cativeiro e foram para a natureza e se desenvolveram lá, eu comecei a aumentar a população local, ou seja, a população daquela região. Então, você aumentou a população. Mas, a gente tem que avaliar o seguinte, qual que é esse mecanismo? Que mecanismo que ocorre para que essa população aumente? Vamos avaliar o seguinte, a análise do gráfico permite concluir que o sucesso de programa, ou seja, sucesso por quê? Porque eu consegui aumentar a população e no ano de 96 a quantidade de nascidos em natureza era muito maior para as que nasceram em cativeiro. então, o programa teve uma grande eficiência. Vamos começar de cima para baixo. Vocês acham que a grande quantidade que gerou de animais nascidos em natureza foi devido à sobrevivência dos animais reintroduzidos que compensou a mortalidade dos nascidos em natureza? Vocês acham que foi a sobrevivência que determinou esse aumento da população? Eu acho que não, que não é que compensou a mortalidade, né? Eu acho que não é bem isso. Não mesmo, não foi a sobrevivência que foi o grande primordial para o sucesso do programa. é claro que o animal para ele reproduzir tem que saber viver, mas não foi esse o motivo principal. D, ao pequeno número de animais reintroduzidos que se mantiveram isolados da população de nascidos em natureza. Se eles ficassem isolados, jamais teriam um sucesso no programa. Ou seja, jamais teria uma união entre os nascidos em cativeiros e os nascidos em natureza. Se você não tivesse essa união, você não teria a proliferação de indivíduos da espécie. Então, a alternativa D também está totalmente fora de cogitação. C, a eliminação dos animais nascidos em cativeiros pelos nascidos na natureza, que são mais fortes e selvagens. Sim, eles são mais fortes e selvagens, mas não necessariamente porque eles foram criados na natureza, que eles vão eliminar os que foram criados em cativeiro. Muito pelo contrário, eles vão se unir como eles são da mesma espécie, eles vão viver em harmonia. Então, a alternativa C não é o motivo para o aumento de indivíduos da espécie. A, B, há o aumento da população total resultante da reintrodução de número cada vez maior de animais. não, não foi isso que aconteceu, não. O aumento do produto total não foi porque eu reintroduzi mais, eu reintroduzi uma quantidade de animais e, ao longo do tempo, eu fui esperando para que eles se habituassem com o ambiente, sobrevivessem e se reproduzissem lá. você aumentar a quantidade de reintroduções não vai ser eficaz nesse processo de adaptação e aumento do número de indivíduos. A única alternativa plausível é a alternativa A. Por quê? Ela fala que esse processo de aumentar o número de indivíduos nascidos na natureza ocorre por quê? Porque os animais que nasceram em cativeiros se adaptaram ao ambiente natural. Então, esse é o processo. Por mais que eles tenham dificuldade inicial de entrar num ambiente natural, num ambiente que eles estão expostos, mas, com o tempo e tendo outros animais que já estão habituados àquela situação, então, consequentemente, eles se adaptaram e, juntando-os aos animais já criados na natureza, eles conseguiam se unir, sobreviver, consequentemente, adaptando-se e reproduzindo-se, aumentando a quantidade de seres nascidos na natureza. Então, eu comecei a ter um reciclo, ou seja, eu comecei a ter outros indivíduos nascendo, porque, quando uma espécie está em extinção, isso praticamente chega a zero, a espécie chega muito próximo a não ter nenhum animal nascido por extinção da população. Alguma dúvida nessa questão? Tranquilo, gente? De boa, de boa passa? Na verdade, professor, para ser bem franco sincero, tá? Pelo andar da carruagem, eu tenho dúvida em tudo, mas se for voltar todos os slides, eu duro. Só o quarto que a gente vai tentando absorver aí. Ó, eu vou deixar essa lista para vocês, aí vocês vão estudando com ela. Ela tem, acho que, as respostas também, no final. Então, nem se eles já vão se habituando. número 79, aqui, para finalizar a última questão. Fala até de rondônia aqui, ó. Vamos fazer ela. Se a exploração descontrolada e predatória verificada atualmente continuar por mais alguns anos, pode-se antecipar a extinção do módulo, essa madeira que já desapareceu de extensas áreas do Pará, Mato Grosso e Rondônia e a indícia de que a diversidade e o número de indivíduos existentes podem não ser suficientes para garantir a sobrevivência da espécie a longo prazo. A diversidade é um elemento fundamental na sobrevivência de qualquer ser vivo. Sem ela, perde-se a capacidade de adaptação ao ambiente, que muda tanto por interferência humana como por causas naturais. Com relação ao problema descrito no texto, é correto afirmar que a baixa adaptação do módulo ao ambiente amazônico é a causa da extinção da madeira. Não é o motivo. Ele era bem adaptado, mas reduziu o grupo de vidros e, consequentemente, quando você reduz a quantidade de indivíduos em uma região, essa espécie pode se extinguir dessa região. O que é o módulo, professor? O módulo é uma espécie de árvore, é um tipo de madeira. Nobre. É uma madeira relativamente, é uma madeira nobre, que se utiliza em construções, em imóveis. É bem comum a utilização dela em imóveis. alternativa B. A extração predatória do módulo pode reduzir o número de indivíduos dessa espécie e prejudicar sua diversidade genética. É o que fala no texto. O que fala no texto é que você está extraindo sem uma reposição, exploração descontrolada. Como acontece hoje, no processo de produção de papel, celulose, as empresas plantam árvores e fazem o chamado reflorestamento. Elas vão lá, colhem essas árvores no período de tempo especificado, pode ser anos, sete, quatorze, vinte anos e elas fazem o reflorestamento dessa flora para evitar que tenha a extinção da espécie, principalmente se for uma espécie natural do ambiente. Então, a alternativa B é a alternativa correta. vamos ver agora por que as outras estão erradas. As causas naturais decorrentes das mudanças climáticas globais contribuem mais para a extinção do mógnum do que a interferência humana. Não é o que o texto está falando. O texto está falando que a interferência humana é o principal fator na redução de espécie do mógnum na região amazônica. D. A redução do número de árvores de mógnum ocorre na mesma medida em que aumenta a diversidade biológica dessa madeira na região amazônica. A gente falou o contrário. Ele fala que eu tenho uma diminuição na diversidade. Deixa eu ver aqui. A diversidade no número de vírus e número de indivíduos existentes não serão suficientes para garantir a sobrevivência. Então, eu diminuo a diversidade, ou seja, a diversidade da espécie, diversidade genética e, consequentemente, a quantidade de indivíduos. Pensa bem, se uma cidade tem 500 habitantes e a outra tem 1 milhão, qual que é mais fácil se reproduzir? A diminuir os habitantes, que é uma uma cidade com maior população. E, um dos interesses do mercado madeireiro internacional pelo mogno contribuiu para a redução da exploração predatória dessa espécie. Nenhum momento fala isso no texto, sobre esse fator comercial. Então, a resposta certa é a alternativa B, que é a extração predatória. Beleza, então, vamos fazer o seguinte, gente, vamos terminar a aula aqui, que já é quase 8 e 10. Aí, só um minuto aqui. Eu vou postar essa lista lá para vocês, aí vocês vão, aí vocês vão fazendo ela, tirando dúvida comigo se precisar, para a gente continuar trabalhando assim, que essa lista vai ser uma boa base para a prova. A prova está relativamente parecida com a lista, então, é uma boa fonte de estudos. Beleza? Deixem um presente já aqui no chat, para registrar a presença de todos, e nós vamos encerrando a aula. Tudo certo? valeu, gente, boa noite, tudo de bom, tá? Boa semana para vocês. Tchau, prof, boa semana. Boa semana, boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.